Como eu sou plus size, eu sinto a dor. Então eu sei o que é a dificuldade de você entrar numa loja e dizer não, não tem nada pro seu tamanho. Entrar numa loja e você comprar o que cabe, não o que você quer usar. Eu sempre fui um mulherão. É muito lindo você saber que a Somos Plus tá pra ganhar dinheiro. Tô, tô pra ganhar dinheiro, claro. Nós somos uma empresa, óbvio. Mas sempre foi muito mais do que dinheiro. Sempre foi muito mais importante pra mim essa cura, esse poder dado a ela da escolha e essa transformação de vida. O nosso objetivo é único e exclusivo de alcançar esses milhões de mulheres plus size que existem no Brasil e depois partir o mundo. E aí E aí E aí E aí E aí